Senhor presidente, ao saudá-lo, saúdo também a mesa diretora, saúdo os colegas vereadores que compõem o parlamento, saúdo os senhores e senhoras que nos ouro com a presença em plenário, saúdo o senhor e a senhora que nos ouro com a audiência em seus lados. Vereador Jefferson foi meu aluno, e eu a ele ensinei de que em direito nada é intangível, nada é ganho, nada é perdido. Mas você só pode se defender quando for acusado. Então eu espero a acusação formal para que possa me defender. E lhe prometo, vereador Jefferson, lhe prometo lhe convencer, e convencer esse parlamento, e convencer a população de Blumenau de que não cometi irregularidade absolutamente nenhuma. Queria tranquilizá-los do fundo do coração, de que não houve qualquer irregularidade. Mas eu preciso ter oportunidade de poder formalizar aquilo que tenho mentalizado, aquilo que tenho na mente, e colocar no papel a minha tranquilidade de espírito e a certeza de que, do debate, a sociedade vai tomar conhecimento da verdade e a verdade vai fazer com que a sociedade continue e nós acreditando em quem fiscaliza, em quem é fiscalizado, e em quem tem a responsabilidade que eu tenho de ter o controle das coisas que estão sob a minha tutela. Então, evidentemente, que tomando conhecimento da acusação, eu vou promover não só a minha defesa, como principalmente a defesa deste parlamento. Quando um de nós é acusado, é o parlamento que é acusado. Ninguém vai fazer referência quando há uma acusação dessa natureza ao único vereador acusado. Ele desenvolve a casa. E dentro desse contexto, prometo novamente, em dar os esclarecimentos que se fizerem necessários e, também, repito, vereador Jefferson, tenho a certeza absoluta que V. Exª vai se convencer daquilo que eu tenho como explicar. e daquilo que eu vou explicar. E a sociedade também há de se convencer e elogiar o trabalho de V. Exª e elogiar o trabalho também que venho fazendo. Então, toda tranquilidade a respeito deste assunto. Gostaria de aproveitar a oportunidade para convidar os senhores vereadores para que compareça a solenidade no dia 20, Sr. Presidente. O município vai entregar ali, na Rua Benjamin Constante, no bairro Escola Agrícola, mais um CRAS. O CRAS é aquela instituição que está vinculada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e tem por objetivo prevenir a ocorrência de situações de vulnerabilidade e de riscos sociais por meio de desenvolvimento de potencialidades, do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Só essa última frase aqui, né, Sr. Presidente? V. Exª que tem tanto lutado pela família, o vereador Marcos da Rosa, já vale a pena repetir. Fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Então, cumprimentar V. Exª e toda a sociedade para se fazer presente a este evento. Srs. Vereadores, tem coisas que a gente ouve, que a gente lê, e ao ouvir e a ler, você tem duas alternativas. Ou fica contente ou fica triste. E quando você lê alguma coisa de alguém que você sabe que é inteligente, essas situações são perfeitamente administráveis. E quando alguém diz aquilo, vereador Heber, vereador Beck, vereador Robertão, quando alguém diz aquilo que a gente pensa, a gente começa a imaginar. Tem mais alguém que pensa como eu. Então, gostaria, Srs. Vereadores, de ler aqui um escrito da lavra do articulista Viegas Fernandes da Costa a respeito das multas. É meio sarcástico, é meio, às vezes, provocador, mas eu vou aproveitar a oportunidade para lê-lo na íntegra. Sabe, também fico indignado com esta indústria das multas. Falo sério. Acho que todo cidadão deveria boicotá-la. Talvez assim o poder público pudesse emendar, e ao invés de investir os recursos dos impostos em radares, guardas e canetas esferográficas, poderia investi-los nas escolas e nos postos de saúde. Não é a primeira vez que se propõe o boicote contra esta importante fonte de recursos que alimenta uma vasta cadeia produtiva. Diversos cidadãos já desse expediente lançaram mãos, basta ver o número crescente de reclamações a respeito das multas. Ao invés de nós ficarmos reclamando de que o poder público toma o nosso dinheiro, nós poderíamos agir de forma diferente. Que culpa tem o motorista se os pedestres continuam frágeis e os ciclistas insistem em ocupar as ruas projetadas para automóveis? Vivemos na era do aço, dos velozes, furiosos, do tempo é dinheiro, limite de velocidade é para os fracos. E se algo de errado der, claro, podemos sempre contar com os Heibergues. O poder público, porém, mancomunado que está com os interesses exclusos, jamais reconhecerá a razão dos motoristas coibidos por uma mentalidade digna dos tempos do Ford T. E é por isso que só resta uma alternativa, o boicote. Se houver uma placa indicando o limite de velocidade em 50 quilômetros, obedeceremos. Se o semáforo estiver no vermelho, aguardaremos pacientemente o sinal vermelho, mesmo que demore um infindável minuto. se um pedestre, sempre eles, estiver tentando atravessar na faixa de segurança, pararemos. E de cortesia, ainda acenderemos o pisca-pisca de alerta. Será divertido, pena que o vereador Célio Dias não está aqui, será divertido observar o espanto no rosto dos guardas de trânsito, incapazes de dar vazão ao seu sadismo. Isto sem falar dos políticos demagogos que adotaram, adoram, aliás, criticar a indústria das multas para capitalizar votos. Com o fim desta indústria, muito vereador e deputado para brilhar, só mesmo usando lustra móveis. Está na hora de darmos um basta nisto tudo. A partir de hoje, está decidido. Todo mundo andando, digo, dirigindo no sapatinho. E para complementar, eu gostaria que a TV Legislativa, seu presidente, se peça dois minutinhos só para colocar esse vídeo, se for a excelência, me permitir. Mais dois minutos para a sua conclusão. Que a TV Legislativa colocasse um vídeo para encerrar com chave de ouro este boicote das multas. Vamos, que nem diria o meu irmão Tijucano, quebrar o vadim. boicotando as multas. Olha ali, que bonito. Galera, é o seguinte, eu descobri uma manha aqui para burlar esses novos pardais do Detran. Nas vias, onde o limite de velocidade é 60 km por hora, a manha é a gente passar 50, 55, até 60. Já nas vias que marcam 80 km como sendo o limite, se a gente passar 70, 60, 79, até 80, eles não pegam a gente. Isso vale tanto para a via da direita quanto da esquerda. Vale a pena, viu? Eu testei uns 6, 7 pardais, principalmente os do Eixinho, e nenhum me pegou. Não recebi nenhuma multa. Vale a pena repassar aí. Vamos quebrar o Detran. Vamos quebrar o Ceterb. Boa, não é? Fica essa forma ilustrativa de deixar claro de que só há multa para quem te respeita. E eu, para encerrar, vou registrar mais uma vez. Se no ano 2000, Sr. Presidente e Srs. Vereadores, tivesse um radarzinho fixo ou móvel na Rua Benjamin Constante, certamente a minha filha estaria comigo. Obrigado.